E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim família. Então família, lembrando aí a todos, quem tá chegando aí agora rapaziada, é novo no canal, então já vai deixando seu like, deixa naquele comentário rapaziada, que se gostei, se não gostei, beleza? Pra ajudar todos nós a melhorar, beleza? Já ativa o sininho também pra não perder mais nenhum vídeo nesse canal rapaziada, que tá muito show. Então tem muitos imprevistos aí rapaziada, ainda tá dando pra me postar os vídeos que eu queria, né? Que é de segunda a sexta, mas por conta disso tá indo um e outro, né mano? Mas desculpa aí a todos. Então a receitinha de hoje que eu tô trazendo pra vocês é bolo de maisena no liquidificador rapaziada. Então espero que vocês gostem, espero que vocês também façam esse bolo em casa família, porque é muito gostoso véi, top. Então já vai deixando seu like, seu comentário e assista esse vídeo até o final família. Então tamo junto e é nóis rapaziada. Valeu e um abraço aí a todos. Tchau. 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 Tchau.